É um discurso, Daniela, muito bom, um discurso bonito, forte, sem ruídos, em que ele estabeleceu qual era o mais importante e isso ele costurou ao longo do discurso, o combate à desigualdade. Então, dentro, ele fala que vários problemas da humanidade são resultado dessa desigualdade, todo tipo de desigualdade, desigualdade de renda, desigualdade de poder, a desigualdade costurou todo o discurso e o combate à fome, ele deu, inclusive, um número de 735 milhões de seres humanos passando fome hoje, nesse dia de hoje, vão dormir com fome e ele lembrou que há 20 anos atrás o tom do discurso foi sobre desigualdade. Então, ele retoma 20 anos depois esse discurso. Mas, voltando agora ao ponto de dar ao Brasil um assento de segurança na ONU, não como um capricho, uma vontade do Brasil, mas uma necessidade de reforma da ONU para que a ONU seja mais eficiente no combate a esses problemas globais, como, por exemplo, dirimir conflitos, ter ser uma instância de negociação, de solução de controvérsias. Então, esse ponto que a Daniela falou, que países do Conselho de Segurança, travando guerras não autorizadas, então, isso é um pito de verdade. E, ao mesmo tempo, mostrando como que é preciso reformar a ONU, dando mais poder a mais países e mais representatividade. Não por um desejo do Brasil, mas por um desejo dessa necessidade. Do ponto de vista diplomático, ele tocou em vários pontos importantes, mas ficou na sua linha. Combate à fome, combate à mudança climática. Ele chega com o argumento. Nós já fizemos essa parte de 48% de queda do desmatamento da Amazônia. Falou uma frase forte sobre a Amazônia. Muita gente sempre fala sobre a Amazônia. Dessa vez, a Amazônia está falando por si mesma. E lembrou que 50 milhões de amazônidas sul-americanos querem ter voz. Então, ao mesmo tempo que ele defende a floresta, ele defende esse poder e essa capacidade de falar dos próprios amazônidas. Dessa vez, a Amazônia está falando por si mesma.